Pariu Seis minutos e trinta, deixa eu tirar minha câmera, calma Ou vai atrapalhar? Não vai atrapalhar aqui, vai? Não, né? Tá atrapalhando? E se minha câmera tá atrapalhando aí? Senão eu tiro Põe 2x Pô, dá pra meter mesmo 1.5, né? 1.5, pelo menos 1.25, 1.5 Dá, tá não? Então bora Nossa, vai ficar muito rápido, mano Muito ruim de ouvir, calma aí Vamos ver Ah não, ainda bem que tem propaganda Eu já vi o vídeo do Fer já, rapaziada Não vou ficar dando atenção pra isso, mano Dá uma pena aí que ele queira Merecer tanto o trabalho dos outros, mano Ixi Ó, ó, não, vamos comentar depois, vai Ou vamos comentar parte a parte Ou a gente vai comentando parte a parte Eu não esqueço, né, mano? Senão eu esqueço Vamos comentar parte a parte ou não? Parte a parte, né? Depois? Porque senão eu vou esquecer depois, velho Não, parte a parte Vamos lá, primeiro Primeiro que eu não tô pra desmerecer o trabalho de ninguém, né, mano? Porra Ó, e tipo assim Vamos falar mais Ó, motivos que eu não desmereço o trabalho de ninguém Pra começar Quando os caras não eram nada ainda Nem jogavam campeonato, nem nada Os caras pediam Aumenta um pouco Aumenta o quê? Microfone? Aí, tá bom? Alô? 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 Ah, do vídeo, mula Tá no máximo, não? Acho que o cara tá falando baixo mesmo Tá no máximo já Beleza, vambora Foi? Foi ou não foi? Alô? Tá ouvindo? Tá ruim o Mickey? Aí foi, então Então vamos lá Sobre desmerecer o trabalho dos outros Cara, primeiro Eu sou um cara que, mano Qualquer pessoa que já encontrou comigo Qualquer pessoa que já conversou comigo Mano A gente sempre fez de tudo pra ajudar os outros Tá ligado? Inclusive esses caras da Fúria Quando eles nem eram nada Então até quando eles começaram a jogar campeonato Jogavam contra a gente Cara, já me pediram pra trocar ideia com os caras Porra, os caras iam no hotel nosso Eu ficava até de madrugada conversando com os caras Ajudando os caras Falando tipo, mano Literalmente tudo que eu podia pra ajudar os outros Tá ligado? Torcia por todo mundo Ainda torço por todo mundo que é brasileiro Acho que, mano Qualquer brasileiro que tá lá fora Representando o nosso país É difícil pra caralho Não é fácil, tá ligado? Não é só treinar, mano Sei lá Da nove da manhã até nove da noite O bagulho todo mundo quer ganhar Tá ligado? Todo mundo quer ganhar O bagulho não é fácil Então assim Eu não desmereço o trabalho de ninguém De ninguém mesmo Só que, mano Se eu chegar o dia Que eu não posso dar a minha opinião Sobre qualquer coisa Da minha Qualquer coisa do mundo Da vida Qualquer coisa Pô, aí tá muito errado Tá ligado? Tá muito errado Se eu chegar, por exemplo E falar assim Porra, mano Eu acho o Cristiano Ronaldo melhor do que o Neymar Por exemplo Ah, mas por que você acha? Mano, por diversas coisas Tá ligado? Eu literalmente acho o cara melhor Pronto Se eu falar que, mano Isso aí eu tô desmerecendo o trabalho Não tem nada a ver uma coisa com a outra Né? Eu posso dar a minha opinião Certo? Eu posso dar a minha opinião Se eu chegar e falar assim Porra Por exemplo Eu acho Vamos supor O Kerrigan, por exemplo Vamos falar aqui do Kerrigan Bem rápido Do Kerrigan Cara, o Kerrigan Eu acho um capitão muito bom Tá ligado? Mas acho ele individualmente Um jogador fraco Tá ligado? Quando eu falo individualmente Um jogador fraco Quer dizer que, mano Pra mim Pra mim Tem jogadores que, mano Conseguem desempenhar Um papel bem melhor que o dele Tá ligado? Só que, mano Mesmo assim O cara consegue fazer o time dele Jogar muito bem Taticamente Então assim No papel dele Só de capitão Porra Ótimo Tá ligado? O cara é pica Tá ligado? Só que, mano Dentro do jogo O capitão Ele também tem que atirar O capitão tem que se posicionar O capitão tem que ajudar o time Com flecha Com bomba Com tudo E eu não acho que nessa parte O Kerrigan Seja um dos melhores Tá ligado? E eu não tô desmerecendo O trabalho do cara Em nenhum momento, mano O cara com certeza Trabalha pra caralho Pra melhorar E é isso É a vida que segue Beleza? Baixa o nick Fica alto Vou baixar aqui, ó Porque aqui não estoura Show Beleza? Então, porra Eu não tô aqui pra desmerecer O trabalho de ninguém, mano Literalmente de ninguém Mas, porra Eu vou dar a minha opinião Sempre que eu quiser dar a minha opinião Eu vou dar a minha opinião Gosta, quem gosta Quem não gosta, mano Tranquilo também Pô, se quiser levar a opinião Pro coração Sem problema também Eu não, né Não ligo isso daí, não Então, bora Bora que bora Tu chamou ele de burro? Ah, vamos lá Acho que você não conseguiu entender Eu não falei que ele A arte é burro Falei que A parada de cachorrada Que vocês, né Deram esse nome de O jeito de fazer as jogadas O jeito de, mano Pegar informação o tempo inteiro Ser, mano Um tarado por informação Que, mano Tem que pegar informação pra cá Eu falei que isso é burrice Isso é burrice Entendeu? Não tem nada a ver com chamar os outros de burro Eu não, por exemplo Vamos supor É Ah, não vou falar isso aqui Porque daqui a pouco vão falar Que, ai, porra O Fer só usou o Showtime Então eu não vou usar o Showtime Showtime tá aqui na live, né Showzinho Eu vi que você tá aqui, né Mas, enfim, mano Você pode, porra Na minha cabeça A parada de cachorrada Não é da hora, tá ligado? Não é da hora Pra mim, esse rolê Não é rolê de cachorrada Entendeu? Mas não tô chamando o cara de burro Nenhum momento Mas, beleza Bora, vamos lá Eu trabalho pra isso Pelo menos, mano Desde tudo que a gente passou E depois que ele fala É lamentável É lamentável de verdade É a opinião que adão tem a sua, né, mano Eu não vou me influenciar por opinião a ideia, não Eu faço o que tem que fazer Que não tinha Se eu tiver que morrer Entrar aqui na frente Veitar Eu vou fazer o necessário Pra gente ganhar Se é necessário Eu morrer mais que matar Eu vou fazer, primo Ué Até aí eu concordo também, porra Não é Até aí, de boa Ou não Até aí eu acho que todo mundo De todo time faz, né Acho que isso aí Não mudou muita coisa, não Só eu concordo com ele, porra Tanto ele Tanto o Yuri Cacerato O Vini O novo lá que entrou O Guerri Que também que é coach Acho que todo mundo aí Faz tudo que tem que fazer, né Aí beleza Concordo contigo Eu sei que do Alpi Entre, capitão Se for necessário É Tem pessoa que não tem essa mentalidade Não tem jeito Não é que eu não me importe, né, mano É meio É meio pá O cara ficar falando merda assim Sem embasamento nenhum, tá ligado Tô assistindo uma demo da FURIA Com certeza Absoluto Provavelmente nem os jogos assistem Mas fala pela boca, né, velho Voltou o vídeo? Não Eu até Eu até imagino o porquê que fala Mas Eu não sou de ficar Querendo intriga online, não Não acho da hora Acho troll Eu podia falar um monte de coisa, né, mano Coisa que ninguém sabe aí Mas é feio É feio É feio Não tem porquê Não tem sentido Ficar queimando Eu realmente não entendo O porquê que faz isso, tá ligado? Vamos lá Vamos por parte, né Calma, deixa eu só voltar aqui Já perdi o começo, calma Sem embasamento nenhum, tá ligado Eu não tô falando merda Certo? Não é só minha opinião É opinião de várias pessoas A diferença é que A diferença é que 99% das pessoas Não tem coragem De dar uma opinião Que pode ser Que cause algum tipo de atrito Pra começar Se as pessoas não tem coragem De dar uma opinião Delas Eu não posso fazer nada Certo? Pô, já assisti, mano Já assisti Pode ter certeza que já Tá errado nessa parte Pô, não assisto todos os jogos Mas assisti bastante jogos já Eram meus adversários Os caras vieram bem Começaram a ganhar da gente Com certeza já assisti já Próximo Pela boca Todo mundo fala É Tem que falar pela boca Não tem outro jeito Até imagino Por que que fala Mas Eu não sou de ficar Criando intriga online não Não acho da hora Mas aí que tá O motivo que eu falo É pelo motivo De todo mundo Certo? A diferença é que Os que não falam É porque tem medo De falar, mano Mas eu não estou aqui Pra causar intriga Nem online Nem nada Se tiver um dia Um papo maneiro Com você na sua frente Eu vou te falar numa boa Tudo o que eu acho Sem problema nenhum Eu podia falar um monte de coisa Coisa que ninguém sabe O que por exemplo Que ninguém sabe Pode falar à vontade É por isso que eu falo Qual que é o problema Das pessoas falarem as coisas Tá ligado? Tem algum segredo Aqui nesse mundo? Tem algum segredo? Né? Eu não tenho segredo de nada Eu não tenho segredo de nada Mas enfim É feio É feio Não tem porquê Ah, e aí eu discordo Aí eu discordo Né? Eu discordo Se você Eu acho que feio Na real É você ter uma opinião E ter medo de não falar Né? Se você tem medo De não falar a sua opinião Ou se você não sabe Se portar pra falar a sua opinião Talvez seja melhor Você não falar alguma coisa Tá ligado? Mas eu acho que feio Mano É você se esconder Atrás das coisas Por qualquer outro motivo Que seja Eu pelo menos acredito nisso Mas beleza Tem sentido ficar queimando Eu realmente não entendo O porquê que faz isso Tá ligado? Se tivesse embasamento Que fala, né? Nós Aqui Nós da FUR Nós trabalha, mano Calma Vamos, pera Parte do trabalho Calma Vamos lá Embasamento Embasamento tem Embasamento tem Não é uma pessoa qualquer Que tá chegando aqui E tá falando, não É primeiro uma pessoa Que, mano O estilo de jogo Que tá se colocando Foi a pessoa que criou O jeito que tá sendo jogado O jeito que você tá jogando O jogo aqui O embasamento Foi baseado no que eu fiz Baseado no que eu criei Então Embasado em alguma coisa Está baseado em alguma coisa Sim A parada foi eu que fiz Então O que eu tô falando Eu sei o que eu tô falando Não quer dizer Que ele esteja me copiando Nada Isso é normal Você vai criar Algum estilo de jogo Você vai criar Alguma coisa As pessoas vão pegar Vão melhorar aquilo Vão usar aquilo Do jeito que elas acham Que vai ser melhor pra elas Certo? Então Baseado em alguma coisa Tá 10, 11 horas por dia Eu tô jogando CS Desde o drop também Desde de manhã Todo dia Vai ter que ouvir merda Não duvido Não duvido Eu acho Eu acho não Tenho certeza Que a FURIA é um dos times Que mais trabalha também Tá ligado Todo mundo trabalha pra caralho Tá ligado Isso é normal Agora Não é questão de ouvir merda Não é questão de ouvir merda É o que eu falo Se você ouve uma opinião Que na sua cabeça Não encaixa pra você Como é que pode ser merda? Não é merda Só não encaixa pra você Tudo bem, mano Tá tudo certo Como se a gente não estivesse Olhando pro próprio umbigo Tá maluco, velho O tempo é nosso O time é nosso, velho Se tem uma coisa que a gente faz É analisar erro Fazer análise de demo Análise estatística Não duvido Concordo Todos os times fazem isso, né? Ou pelo menos tem que fazer, né? Se não tão fazendo Aí fudeu, né? Uma coisa que eu faço bastante É ponderar meu estilo de jogo É bizarro, né, mano? Porra Tá bom Eu respeito, mano Eu respeito É engraçado que ele fala Como se fosse Fácil jogar Jogar pra frente, né? Porra, não é fácil não, mano Mas eu sei o que é jogar pra frente Você pode ter certeza Que eu acho que uma pessoa Que nesse mundo Sabe como é jogar pra frente, mano É mais fácil Ficar parado, né, mano? Jogar miragem lá Ficar paradinho da janela Tá ligado? Igual o Shiro Às vezes eu uso com os moleques Hoje eu vou jogar que nem o Shiro Foda-se Só paradinho É, mas não Não precisa jogar como o Shiro, não, porra Você pode jogar do jeito que você quiser Você pode jogar do seu jeito Do jeito que você quiser Mas por que comparar Jogar com o Shiro, por exemplo? Pode jogar como outro jogador Pode jogar como o Glaive, por exemplo O Glaive também é capitão O Glaive também faz tudo Que o time precisa O Glaive, mano Ele faz literalmente Qualquer coisa que precisa Suporte A WP Entre Lurker Ele faz tudo Ele faz o que precisar fazer E ele, porra Muito inteligente Achei ele muito inteligente Por exemplo É um cara que, porra Sabe trocar o pace do time Não só estrategicamente Como pra coisas de Pegar informação Ele sabe Ele sabe A hora de avançar Ele sabe A hora de, mano De trocar o jeito de jogar A hora de dar gamble Pode, por exemplo Se comparar com o Glaive Pelo menos, né? Não precisa jogar Igual o Shiro na janela Você pode jogar Um round ou outro Normal, tudo bem Tudo certo Mas eu não entendi O porquê dessa mudança De, porra Vou jogar igual o Shiro Então Aqui, infelizmente O fácil não é tão fácil, né, mano? Que aí você prejudica Com seus parceiros de time Você deixa eles com Uma pica na mão Por isso que eu jogo assim, mano Pra ajudar os caras A matar melhor Não Ué Calma aí Entendi, não Ele joga assim Pra os caras matarem mais Os caras jogarem melhor Os caras jogarem melhor Vou jogar que nem o Shiro Só paradinho Aqui, infelizmente O fácil não é tão fácil, né, mano? Que aí você prejudica Com seus parceiros de time Você deixa eles com Uma pica na mão Por isso que eu jogo assim, mano Pra ajudar os caras A matar melhor Mas, mano Salve, meu mano Hoje não vamos Hoje não vamos Mas outra hora nós vamos Mas vamos lá Mas vamos lá É... O fácil não é tão fácil Concordo, mano Concordo Tem muito... Na real Na real Não existe coisa fácil no CS Acho que todas as funções São muito difíceis Tanto do cara que entra na frente Que, mano, é horrível também É uma merda Tanto do cara que, mano Tem que fazer um suporte muito bom Ele tem que, mano Tá numa situação muito difícil E mesmo assim Conseguir fazer um suporte bom Pro time Tem um cara que vai terminar Um round que, mano Pode na sua cabeça Parecer fácil Mas também não é Realmente é muito difícil Mas... Salve, meu mano Obrigado pelos três meses Tamo junto Mas a parte do... Do ele joga assim Pro time dele jogar melhor Senão ele vai deixar O time dele com uma pica na mão Pô, eu não consigo concordar não, mano Né? Eu não acho que é bem por aí não, velho Então, por exemplo O Astrales Então, como é que o Astrales ganhou Se ninguém jogava desse jeito? O Glaive, então Ele teria que jogar do jeito Que o Art joga Pros caras conseguirem jogar melhor? Não acredito que seja bem por aí não, velho Eu acho que, né? Se você for olhar hoje Hoje não, né? Se você for olhar aí na história Na história do CS Se a gente for olhar na história do CS Eu acho que nenhum time Teve alguém que joga como o Art, por exemplo Né? Acredito eu Não teve ninguém que joga como o Art, por exemplo E todos os jogadores que, né? Chegaram no topo aí Jogavam muito bem Né? Conseguiram jogar muito bem Eu acho que tem Eu acho que tem muitos outros jeitos De você conseguir ajudar o seu time a jogar melhor Pode ser que o jeito do Art seja um deles? Pode ser que seja Pode ser que o time dos caras goste Que ele joga assim Tá ligado? Mas não quer dizer que, mano Se umas pessoas gostam Todo mundo tem que gostar Né? Mas o que tem que ligar Né? Quem tem que se importar realmente É o time deles É por isso É por isso que eu não consigo entender Por exemplo O cara fala que é merda Mas por que que é merda? É só a opinião de alguém, mano Se o time dele inteiro gosta que ele jogue assim Tá tudo certo, mano Tá tudo ótimo É só ele, mano, né? Porque no começo do vídeo ele fala assim Não, eu não vou Não vou Não vou me importar Eu não me importo com isso Aí depois ele fala assim Ah, não é que eu não me importe, né, mano? Mas, pô Tipo Enfim Mas vamos lá Não, mano Tá suado Eu ignoro mesmo Não é a primeira vez que ele fala merda Antes foi do time, né? Publicamente não digo, pessoalmente, mas É, você pode mascarar com opinião Quanto quiser Tô ligado Que sim Não, mano Não tem que mascarar nada, não, mano Eu tenho 29 anos já Já passei por muita coisa Uma coisa que eu nunca fiz na minha vida Foi mascarar nada E eu sou essa pessoa aí, mano Nunca mascarei porra nenhuma Você pode ter certeza Não importa, não Realmente, né? Isso aí ele tem razão A opinião é dele Ele faz o que ele quiser A boca é dele Ele faz o que quer Exato Eu só acho meio lamentável a atitude Mas como assim, gente? Mas em que mundo Em que mundo que nós tá Que hoje em dia Dar opinião é lamentável, mano? Como é que pode Como é que pode chegar No nível desse, cara? Mano, o mundo não vai evoluir nunca Se as pessoas não tiverem opinião, velho Como pode isso, cara? Eu não consigo Eu não consigo entender, mano É muita loucura, velho Imagina hoje Vamos chegar hoje aqui agora Hoje é dia 15 de setembro A partir de hoje Ninguém mais vai dar opinião Aonde é que nós vai parar, mano? Sem maldade? Aonde é que nós vai parar? Se ninguém poder dar mais uma opinião, velho? Caralho, que doideira, mano Pô, mas seis minutos é muita coisa, hein, mano? Nós assistimos só três Já parece que tá aqui meia hora Eu não sei, né, mano? Não sei o que o pessoal acha disso Eu acho uma atitude feia O cara é grande, né, mano? O cara é um ídolo de muita gente Da rapaziada das antigas do CS Moleque novo O cara é um ídolo, né, mano? Vocês também são, mano Vocês são ídolos da molecada nova também, mano É normal Os ídolos vão passando, né? Os ídolos vão passando Vão chegando novos ídolos E por aí vai, velho Só que, porra, mano É um consó, vamos lá Igual o Arte tá falando Que eu sou um ídolo pra muita gente Eu concordo, mano Eu sei disso, tá ligado? Assim como tem vários outros Mas, mano Sem zoar, mano Não seja ídolo de uma pessoa Não estou falando do Arte, né? Pra não... Daqui a pouco vamos clipar isso Não tô falando dele Tô falando do modo geral da vida Mano, não procurem ídolos que, mano Tem medo de opinião Que não quer ouvir nada Que, mano, só quer viver numa bolha Não tem esse tipo de ídolo, não, mano O seu ídolo tem que dar a cara a bater O cara tem que querer crescer E por aí vai, tá ligado? Não dá pra ter ídolo Que, mano, se esconde de tudo Tá ligado? Não é por aí que funciona, mano Não tem um mundial Ele é um... Já foi pelo menos um ícone do PS, né? Já foi Podia manter esse ícone do PS Do lado do Tupin, né, mano? Não pra... Pra pisar nos outros Pô, pode ter certeza Pode ter certeza que eu tô bem pro lado bem, mano Pode ter certeza Pô, o único que... Entendi, mano Mas você viu eu chamando alguém de gorda aqui ou não? Se na real Se na real uma opinião Que você não quer ouvir Ela é desnecessária pra você Tudo bem Tudo bem, eu entendo você Agora, eu estou falando do mundo Do Counter Strike Onde eu sou um profissional da área E eu posso querer dar a minha opinião Sobre times e jogadores e tudo mais, certo? Porque se for assim Como é que a gente vai ter, por exemplo Sei lá, um... Vamos lá, vou botar um bagulho aqui A dança dos famosos, por exemplo, né? Vamos colocar lá o jurado Se o jurado virar e falar assim Porra, você dançou mal Aí é uma opinião desnecessária, por exemplo Na sua cabeça Isso é uma opinião desnecessária? Ou você acha que é válido? Porque, tipo assim Não é o que a pessoa quer ouvir, certo? A pessoa tá lá Dando o melhor dela Todo mundo sabe disso Mas, mano, nem sempre o seu melhor Vai agradar todo mundo, né? E tá tudo certo, mano E tá tudo certo Se na sua cabeça é desnecessário Mano, tudo bem, tá ligado? Tudo bem Eu não concordo com você A gente pode viver no mesmo mundo Tudo bem Sem brigar, sem nada Mas, enfim Eu acho que não é muito por aí Mas, enfim Vazou na dança dos famosos? Nossa, eu sou muito ruim dançando Exatamente Exatamente, velho Mano, porque se eu quisesse chegar aqui Se eu quisesse chegar aqui E ficasse falando um monte de merda dos outros Tá ligado? Pô, que não vai acrescentar em porra nenhuma Porque, por exemplo Imagina, por exemplo, nós dentro do nosso time Certo? Dentro do nosso time Não entendi muito Mas, enfim É... Ih, até perdi o que eu tava falando Ah, não esqueci Aí, bora Depois eu lembro É, mano É suado, tá ligado? Eu acho suado, eu acho suado Eu não falaria isso de ninguém, velho Nem se achasse o cara muito ruim Eu não falaria essas coisas Tudo bem, velho Eu respeito Cada um tem a sua opinião Se você não quiser dar a sua opinião Tudo bem, porra Não, eu não tava, não É pior de... Não tem nada a ver com o assunto O assunto é só que é... É... É zoado, né, velho Nem condeno aí O canal de notícias fica publicando isso Porque... Todo mundo tem que ganhar ponto, né Mano, mas aí que tá, mano Não é zoado, velho Não é que é zoado, velho Se você acha que, mano Isso não vale pra você Que o seu estilo de jogo tá ok Que as coisas que você faz tá ok Qual o problema de tá zoado, mano? Você... Se você não consegue ser mentalmente forte Pra achar, não O jeito que eu faço é isso E tá certo e acabou Se é isso, se é isso, acabou Mas ninguém de fora vai interferir em você Agora, se entra na sua cabeça E você começa a falar que Porra, não Isso aqui é zoado Isso aqui é porque você tá se incomodando Tá ligado? Se você tá se incomodando, mano É porque alguma coisa Dentro da sua cabeça tem Né? Ninguém... Ninguém se incomoda Por algo que, mano Realmente não incomoda Entendeu? Se incomoda Você é porque você sabe Que o bagulho tá na sua cabeça, mano Pô, não é possível, mano Não tem como sempre ser bobo, tá ligado? É o único jeito, porra Se você virar agora pra mim E falar Por exemplo Se você chegasse pra mim Há um tempo atrás E falava assim Ah, ô seu narigudo do caralho Pô, um monte de gente Me chamava de narigudo Todo mundo sabe Que eu não curtia, tá ligado? Eu não gostava, né? Não curtia Mano, me incomodava Ficava quieto na minha, tá ligado? Quem era próximo E me zoava Eu ficava de boa Eu falava, mano, quem me zoava Eu não conhecia Eu falava, mano Vai tomar no cu, tá ligado? O bagulho me incomodava Eu fui lá e meti uma cirurgia E mudei, entendeu? Agora Se o bagulho não me incomodasse Irmão, você pode me chamar de narigudo Do que for Não vai mudar nada pra mim, mano Nada Entendeu? Esse é o ponto, mano Agora, se alguém fala alguma coisa Que na sua cabeça Tá te incomodando Pra mim tem duas opções Uma Ou incomoda realmente E você mete o louco E fala que não incomoda Tá ligado? Ou você, mano É muito fraco de cabeça Porque é uma parada Que nem deveria te incomodar Tá te incomodando, tá ligado? E aí tudo bem Você vai ter que, porra Sei lá Vai ter que dar um jeito De se tratar disso, tá ligado? Seja com qualquer coisa, né? Mas Sei lá Esse é o mundo Normal da vida É, o nariz era grande demais O nariz era grande demais É questão que não tem porquê Tá ligado? Não tem porquê Se alastrar um cara Que é seu próximo Tá ligado? Que tá na correria Igual você, entendeu? Eu não vou ficar alastrando O jogador de CS por aí, velho O jogador de LOL, por exemplo Aí eu vou alastrar Tá ligado? Porra, mas aí Olha como... Não Mas aí Porra Mas aí vamos lá O cara fala que não vai alastrar O cara fala que não vai alastrar Calma Não entendi nada agora Agora eu não entendi nada Agora eu já Não, vamos lá O cara não Porra, mano Porra, não consigo, hein Ah Entendi Mas enfim, mano O cara fala assim Pô, não vou alastrar um cara do CS Que é próximo Mas, mano Em nenhum momento Eu estou alastrando, velho Nenhum momento, velho Nenhum momento Tá ligado? E tipo assim Primeiro, eu nunca falei Que o cara é horrível Eu nunca falei Que o cara é ruim Nem nada Só falei que esse negócio De cachorrada Não é pra mim É burrir Só isso que eu falei Tá ligado? E aí o cara tá achando Que isso é um alastro Mas, ó Vamos lá Vamos parar pra pensar De outro parâmetro Por exemplo Certo? Ó Igual eu já falei Eu acho a FURA Um time muito bom Já falei isso várias vezes Tá ligado? Acho que os caras Mano, podem melhorar muito Né? Já falei isso diversas vezes Que os caras Na minha cabeça Os caras precisariam De uma experiência Que, mano Hoje eles não têm Né? Talvez colocar alguém Mais experiente lá Ou eles conseguirem Essa experiência com o tempo Demora um pouco mais Demora Mas uma pessoa mais experiente Eu acho que seria bom pra eles Eu, por exemplo Já pedi pra jogar na FURA Por exemplo Certo? Já falei isso pra vocês Algumas vezes E tipo assim Não quer dizer que eu ia chegar lá Por exemplo E falar assim Porra Tá tudo ótimo aqui Esse aqui é o time perfeito Primeiro que nem existe Time perfeito Né? Pra minha cabeça Não existe time perfeito Então, porra Se eu entrasse na FURA Por exemplo Mano Eu não ia chegar pro cara E falar assim Mano Isso aqui é uma merda Que você faz Um aburristo Não Eu ia chegar pro cara E ia mostrar pro cara Né? Na prática Por A mais B Que existem vários outros jeitos De jogar Que você pode ajudar Os seus parceiros A jogarem melhor Né? Até porque Até porque Tem Até porque Tem vários jeitos Vários estilos de jogos Né? Que você pode ajudar O seu parceiro A jogar melhor Porque um bom jogador Um bom jogador Pode ter Pode ter Pode ter Mas Mas por exemplo Tamo junto Mas por exemplo Eu acho Eu acho Que um bom jogador Não é só o cara Que é um jogador Literalmente Só bom individualmente O bom jogador É aquele cara Que além de jogar bem Ele consegue fazer Que o time dele Jogue melhor Tá ligado? Que consegue ajudar Pode pausar Que ele consegue jogar bem E consegue ajudar Os times dele A jogar melhor Tá ligado? Aí beleza Esse cara é um cara bom Né? Por exemplo Pô O Fallen é um cara Que mano Além dele jogar pra caralho Ele é um cara Que consegue ajudar O time a jogar bem Né? Ah Mas como é que o Fallen Consegue isso? Com tática Não sei o que Mano Dentro do jogo O cara consegue Puxar uma responsa Que mano Vai ajudar você De algum jeito Tá ligado? Vai te ajudar De algum jeito Né? Seja o cara Mano Entendendo que você Tá num momento Meio difícil na partida Ele vai puxar uma parada Que mano É um bagulho forte seu Por exemplo No nosso time Tinha jogo Que eu tava jogando muito bem Né? E o Fallen Abusava disso Tá ligado? Via que eu tava arregaçando E o cara mano Colocava as táticas Tudo em cima Da minha responsabilidade Tá ligado? E eu tava arregaçando E o bagulho dava muito certo Agora tem jogo Que você não tá jogando muito bem Tá ligado? E o cara vai colocar A responsabilidade em cima De você o tempo inteiro? Não mano O cara vai entender Que você não tá Num momento bom Tá ligado? Ele vai colocar Um jeito de jogar Que não vai cair A responsabilidade Nas suas costas E que você vai ter espaço Nesse round Pra você conseguir Mano Voltar na partida Tá ligado? Agora Como é que faz isso? O cara é inteligente Tá ligado? O cara é um cara inteligente O cara sabe Como é que o jogo É jogado Né? O cara porra Por exemplo Vai chegar na Mirage Por exemplo E vai mandar eu infiltrar Rato Infiltrar a ligação Pra nós ganhar um round Sendo que eu tô tendo Uma partida ruim Ele não vai fazer isso Nunca, mano Nunca Tá ligado? Ele vai literalmente Passar uma tática Vai botar o D-Lurker Num round Ou então ele vai colocar Uma entradinha Que tá todo mundo junto ali Que a chance de dar merda Pra um jogador individualmente É bem menor Então assim O cara consegue ajudar O time dele A jogar melhor Né? Com outros tipos De artifícios Tá ligado? Enfim O Cold por exemplo O Cold é um cara Que mano Sempre foi o cara Que jogou pra brilhar No nosso time Sempre foi o cara Que sobrava Pra terminar os rounds E tal Mas era um cara Que mano Gostava muito de jogar Gostava muito de estudar o jogo Tá ligado? E sempre ajudava você Com alguma coisa A gente chegava de noite Pra trocar ideia E ele chegava e falava assim Moleque Eu vi um negócio aqui Pô assim e assim assado Pô o Messi testa Então o cara me dava uma ideia E eu testava no outro dia Então assim O cara consegue ajudar você De outros jeitos Né? Fora do jogo Dentro do jogo Então isso pra mim É um cara que mano Manda muito Tá ligado? Um cara que manda muito Taquinho por exemplo Pô o Taquinho diversas vezes E tipo assim Vendo o tempo das coisas deles Né? O Taquinho sempre foi um cara Que assistiu Mano Ele estuda muito 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 jogo E ele chegava lá do nada Ele falava assim Mano olha isso aqui Tipo Seja uma bomba nova Seja alguma coisa nova O cara sempre conseguia Passar alguma parada da hora Saca? Então assim Esses tipos de jogadores São diferentes Tá ligado? São diferentes Entendeu? Mas enfim Mano Eu acho que não vai Eu acho que não vai mudar O que eu faço O meu trabalho Ele é o que ele é Pelos resultados Enquanto isso Estiver ajudando o time Se for necessário Eu faço Se não tiver o que fazer Eu não faço Simples assim É bizarro Porque tipo Jogar o CS Mais padrão É mais fácil Eu não jogo padrão Por escolha Jogar o padrão É mais fácil Se você está jogando Ali na Nunk Se você prefere Estar no meio Do fora da vermelha Trocando tiro Com montanha Fora Embaixo Passa secret Ou se você prefere Estar no secret Lá E zoom 2 Na escada Porra Porra Eu Não tem Não faz sentido Bom Essa comparação Faz sentido O cara se colocou Na vermelha Trocando tiro Com 6 caras E falou que Isso é mais da hora Do que estar ali No circuit Falando pra galera Rapaziada Relaxa O circuit é meu O circuit não desce Mas na cabeça do cara O cara vai ficar vermelho Porque ele vai segurar o terra Ele vai segurar o fólia Ele vai segurar o montanha Ele vai segurar a passagem Pro cat Ele vai segurar tudo Tudo bem então Agora o papo mudou Caralho Agora Eu achei que eu tava falando Com o jogador de Counter Strike Nós Porra Né Nós tá falando com o Nicolas Cage Aqui do bagulho Porra Caralho Porra Agora que eu tô entendendo Porra Por isso que ele tá falando Que não tem fundamento nenhum Por isso que ele tá falando Que não tem fundamento nenhum Nossa Eu achei que a função Dos CTs Não todos os rounds Você pode jogar agressivo Você pode ter jogado os agressivos Mas eu achei Achei que a função Era você girar pro seu time E falar assim Ó Fulano de tal Você aí do terra Amigão Você não precisa descer duto Não Pode ficar tranquilo O secret aqui é meu Só cuidado na passagem Por fora pro cat Só isso A passagem fora pro terra De vocês A fora do cat De vocês A do secret é inteira minha Mas pelo visto O maluco ele segura tudo Porra Agora realmente Agora realmente Eu achei que eu tava falando De outra coisa Eu achei que ele tava falando De outra coisa Não Vou até ouvir de novo Isso aqui Porque caralho É bizarro Porque tipo Jogar o CS Mais padrão É mais fácil Tá ligado Exatamente É por isso que todos os times Jogam o CS Mais padrão Porque o padrão Ele é muito mais constante O padrão Ele é muito mais fácil De você conseguir acompanhar E ajudar o seu parceiro de time É por isso As coisas que não são padrão Exatamente As coisas que não são padrão Elas se encaixam Uma vez ou outra Na partida A uma vez ou outra Né Pô O Homem-Aranha por exemplo Ele vive a vida inteira normal O dia que ele tem que ir lá salvar alguma coisa Ele vai lá Ele não fica o dia inteiro Ele salvando o bagulho Ele só faz o padrão mesmo Né Nicolas Cage O que o Nicolas Cage faz? Porra Nicolas Cagezinho Mas caralho Porra Agora eu fiquei louco Agora eu vou ter que ouvir aqui Ó Pô Pode ser Não Eu devo tá doido Então Eu conheço a NUC Tá ligado Tudo bem que eu não jogo Né Não joguei profissionalmente Muitos mapas de NUC Não Né Tipo Em campeonato Nem nada Mas porra Eu entendo Entendo o mapa Conheço Né Mas agora eu vou ter uma aula De como jogar aqui Jogar o padrão por escolha Jogar o padrão é mais fácil Né mano Mas por que que o CS Tem que ser difícil Mano Que doideira Viano Na NUC Você prefere tá no meio Do fora da vermelha Trocando tiro com montanha Fora Embaixo Passa secret Ou você prefere Tá no secret lá De zoom 2 na escada Porra Zoom 2 na escada E no secret Somado Ó Vamos lá Eu prefiro estar No secret de zoom 2 Com toda certeza Além disso Somado com o meu time Na comunicação E falando Olha fulano de tal Esse round aqui O secret é meu Não precisa de rotação Pro duto Não precisa Vocês vão tá forte no A Vocês vão tá forte na rotação Pro B Né Vamos jogar em 3A e 2B Um cara no catch ali Tranquilo Só marcando fora pro catch E tal Vocês ficam de olho Só isso Comunicação tranquila Garantindo a minha Pô por que não Mano Porra por que não Mano Pô maluco prefere Tá pelado ali no fora Ali com dois dedos na bunda Mano Tão podendo tomar tapa Na cara de todo vagabundo Mano Que doideira Na base CT Só cravar na brechinha Pegando os bobos Com certeza É exatamente isso Porra Exatamente isso Arti Pelo amor de Deus Você acabou Você acabou De ser campeão mundial É o que o Glaive faz É o que o Device faz É o que todos os melhores Jogadores do mundo fazem Eles ficam lá Matando bobos Matando bobos Quando você morre na vermelha Tendo que trocar tiro Com fora Trocar tiro com vermelho Trocar tiro com montanha De cima da montanha Passando terra Passando nas smoke Esse cara Quando morre A comunicação do time É assim ó Caralho Matei um bobo Aqui na vermelha Sozinho É isso É exatamente isso Meu Deus É o que todo mundo faz Você não precisa ser todo mundo Né Você pode fazer essas jogadas Mas o porquê Toda hora E pô Isso não é lastro Isso é apenas Mano Não faz sentido Mano Não é possível Eu tô Seis minutos e um Olha a primeira coisa Que ele fala No começo do vídeo Esse cara fica falando merda Assim Sem embasamento nenhum Tá ligado Que loucura Porra Ah É muito Mano Eu não Eu não acho ruim Jogar agressivo Eu não acho ruim Fazer as jogadas assim Mas as jogadas Elas mano Elas acontecem Dois rounds No jogo Entendeu E olha lá E olha lá E outra mano São cinco caras no time São cinco jogadores no time Que jogam em funções diferentes Em posições diferentes Do mapa Imagina você Jogar no fora E jogar todo round Avançado Sem parar Os outros quatro Não podem nem avançar Uma B Não pode fazer uma avançada A B Não pode fazer uma avançada A casa Por quê? Porque tem um cara no fora Que vai jogar sozinho já Já tá arriscando Aqui o round aqui Os outros quatro Não vão poder nem jogar Os outros quatro Tem que socar o cu mesmo E matar bobo mano E matar bobo mano Caralho Sei lá Eu Eu tava doidão Você é o encravado no vidro É É Sim Eu concordo contigo Muito mais fácil Se isso fosse o melhor Pra ser feito Eu também ia fazendo Mas que demo Que demo Que Eu não sou um cara Que assista muita demo Realmente Isso o mundo inteiro sabe Isso o mundo inteiro sabe Eu não escondo de nada Mas se o Art Acabou de falar Que é um cara Que assiste demo Tá trabalhando pra caralho Tá trabalhando pra caralho O que que é preciso fazer então É fácil né Se isso fosse o melhor Pra ser feito Eu também ia fazer Mas é Mas é o que todo time Que tá ganhando Tá fazendo É o que todo É o que todos os times Estão fazendo E estão ganhando Então é isso Que nosso trabalho Que nós fazemos Todo dia Indica Tá bom Então é isso Esse não é o trabalho Esse não é o trabalho Que eles estão fazendo Lá então Tudo bem também Né